Item de número 3. Processo 48.500.0037.47.2016.81. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil, S.A.A.E.S.B.R., com vistas ao expurgo de indisponibilidades de unidades geradoras da usina hidrelétrica Giral, ocorridas em decorrência do rompimento do log-boom. Diretor-relator, Tiago de Barros Correia. Por intermédio da carta número 538.2016, a ESBR solicitou expurgos de indisponibilidades de unidades geradoras da usina Giral, ocorridas em decorrência do rompimento do log-boom, causado por depressionamento, que alega excepcional do reservatório da usina em período não previsto, determinado pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Para formar opinião sobre a questão, a SRG solicitou, via ofício número 118, que a ESBR apresentasse as seguintes informações. A curva de operação da usina, a curva determinada pela ANA e o respectivo ato, comparação entre ambas, aspectos técnicos de dimensionamento da estrutura extravasora de troncos, que foram violadas com a regra operativa determinada pela ANA, e demais documentos que comprovem a relação entre a operação de depressionamento e o rompimento do log-boom. A ESBR respondeu a solicitação em 20 de maio de 2016, mediante a carta de número 580. De postas informações, a SRG emitiu a nota técnica 70, de 2016, recomendando o não acatamento da questão. Em 1º de janeiro de 2016, o pedido foi ministribuído. Em 3 de março de 2017, a ESBR reiterou suas reconsiderações nessa relatoria. Em 27 de março de 2017, a SRCBSVR em reunião. Em 1º de agosto de 2017, o ONS, consultado pela ANA, informou que a SBR havia se manifestado contra o comando de rebaixamento do nível, alegando o risco de rompimento do log-boom. Em 17 de outubro de 2017, o ONS, consultado pela ANA, informou a relação das indisponibilidades verificadas pela ANA, a partir do mês de fevereiro de 2016, que foram declaradas pelo agente como decorrentes do rompimento do log-boom. Em 5 de dezembro de 2017, a SRG informou que das 4.947 horas e 47 minutos relacionados ao rompimento do log-boom, 4.553 horas e 15 minutos já foram considerados pelo ONS, nos termos do item A do anexo da Resolução Normativa 614. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aqui trata de requerimento administrativo interposto pela ANA, a SBR, com vistas ao expulgo de indisponibilidade de unidades geradoras da usina OHG-Giral, ocorridos em decorrência do rompimento log-boom. A SBR relata que, por conta do que considera excepcional o depressionamento determinado pela ANA, em período não previsto, teria havido rompimento da barreira flutuante, conhecida como log-boom. O agente entende que o depressionamento reservatório cedeu justamente no momento em que ocorria a maior incidência de troncos e sedimentos, sendo transportados pelo rio Madeira, qual seja, quando a ascensão das vazões do rio. A incapacidade do vertedor de troncos em aliviar o acúmulo excessivo de troncos sob log-boom fez com que este se rompesse. Pondera a SBR que a redução da eficiência do descarrego de madeiras através do vertedor de troncos foi causada pelo aumento da vazão do rio Madeira, combinado com o rebaixamento do reservatório. Com o rompimento, esse material flutuante teria atingido a tomata d'água das unidades geradoras, principalmente da casa de força da margem direita, provocando desligamentos de máquinas e restrições de geração. A SBR requer que seja lhe concedido o expulgo das inexponibilidades recorrentes desse evento, que considera excepcional. Em isonomia, o tratamento dedicado pela ANEL é o agressão de Antônio, em acontecimento que considera semelhante. Isso o pulso passa a análise. O depresionamento do reservatório comandado pela ANA atendia a diretiva de que a operação das usinas do rio Madeira não deveria interferir o território boliviano. Ocorre, no entanto, como ficou demonstrado nos autos, que o agente informou à ANA e ao ONS que o depresionamento nos níveis solicitados poderia causar o rompimento log-boom. As vazões encontravam-se em ascendência e, nesse período, é quando se registra a maior fluência de troncos. Nada obstante, o comando foi mantido e, de fato, a conjuminância desses elementos causou o represamento excessivo de troncos no log-boom, já que o vertedouro de troncos teve sua operação comprometida com o depresionamento do reservatório. Não se pode tocar a conta da solução de engenharia com a opção pelo vertedouro de troncos, a responsabilidade exclusiva pelo problema. Nenhuma solução de engenharia é perfeita ou completa ou única. O que se requer apenas é que, dentre as inúmeras possibilidades, é escolhida a tenda especificações de projetos licitados. De resto, após implantada a solução escolhida, cabe a vigilância para que sua operação se dê de forma ótima e segura. Nesse sentido, o agente operou adequadamente ao realizar os informes cabíveis. Quanto ao requerimento de zonomia ocorrido com a Algarção de Antônio, entendo que assiste razão à SBR. Não se percebe indiferença significativa entre os eventos. O que mais importa, a meu ver, é que ambos notificaram a ONS sobre os riscos de rompimento do log-boom e, portanto, merece o mesmo tratamento. Em relação à quantidade de horas a expurgar, conforme informado pela SRG, após o consulto da ONS, a quantidade de horas de disponibilidade decorrente do rompimento do log-boom totalizou 4.947 horas e 47 minutos. No entanto, 4.553 horas e 15 minutos já foram expurgados pelo ONS nos termos do item A do anexo 1 da Resolução Normativa 614, de 3 de junho de 2014, colacionado abaixo. Que diz, então, que ocorrências ou intervenções declaradas pelo agente relativas ao início de operação comercial de unidade geradora nova, limitadas a 960 horas nos primeiros 24 meses, após a liberação da operação comercial. Nesse sentido, remanesceriam 327 horas e 19 minutos passíveis de serem expurgadas por conta do rompimento do log-boom. Do que se expõe, o requerimento deve ser deferido para considerar o expurgo que é devido no total de 4.947 horas e 47 minutos, descontando-se 4.553 horas e 15 minutos já considerados pela ONS, restando, portanto, 327 horas e 19 minutos a serem considerados. Em face do expulso que consta o processo 48.500.00.37.47.2016, dígito 81, voto por deferir o requerimento da energia sustentável do Brasil, de expurgo da inexpulabilidade das usinas geradoras, das unidades geradoras da UHA geral, decorrentes com o rompimento do log-boom em 2016, para determinar que o operador nacional do sistema ONS se expurgue 327 horas e 19 minutos, descontadas às 4.553 horas e 15 minutos considerados para aplicação do expulso no item A, do anexo 1 da resolução normativa 614, de 3 de junho de 2014. É o voto. Em discussão, eu voto em votação, eu voto com o relator, acho que fica seu voto e fica o meu, e fica aguardando o André chegar ou o Romeu chegar, mas pelo menos... Então, vamos suspender, ok. Então, ficaria suspenso em alguns minutos a reunião. Acho que acabei de ouvir um abraço. André, nós estamos em votação, pelo menos em sério. Em votação, eu voto com o relator. Perdão, aqui estamos de volta. Bom, também voto com o relator e proclamo que a diretoria do Anel, por unanimidade, decidiu o processo 48500-37-2016-81, nos termos que acabou de ler o relator. Próximo item.